Fala pessoal, eu sou o H0 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 20 games mais vendidos do PlayStation 4 na PSN em 2015. Bora lá! Recentemente a Sony divulgou uma lista com os jogos mais vendidos da PSN em 2015. Infelizmente, ela apenas mostrou a lista, mas não entrou em detalhes com relação ao número de unidades vendidas. Antes de começarmos, precisamos deixar claro que estamos falando apenas das vendas da PSN, ou seja, de jogos em mídia digital. A adoção dos usuários à mídia digital tem crescido bastante a cada ano que passa e há quem aposte que no futuro os jogos serão todos vendidos digitalmente, com exceção das edições especiais de colecionador ou de luxo, que provavelmente continuarão a existir. Se isto vai ou não acontecer, o futuro próximo nos dirá e vocês também podem opinar nos comentários. Mas o fato é que foi um bom ano para o PlayStation, para a PSN, tanto em assinaturas como em vendas. Vamos brincar de antes de assistir. Pausa o vídeo agora e comenta aí qual jogo você acha que foi o mais vendido no PlayStation 4, considerando apenas as vendas digitais da PSN em 2015. Usa a hashtag hashtag antes de assistir, do jeito que está aparecendo aí na tela para a gente diferenciar os comentários, beleza? Já vai deixando aquele like gostoso e um favorito mitológico, e agora sim, vamo lá! Em 20º lugar e começando a lista temos Metal Gear Solid V The Phantom Pain, último trabalho de Hideo Kojima na Konami e um dos melhores jogos de 2015, inclusive consta na nossa lista dos 18 melhores jogos de 2015, link para o vídeo na descrição. A gente tem também um vídeo muito legal que descomplica e explica a história de toda a franquia Metal Gear em 40 minutos. Dá aquela olhada marota! Em 19º temos Resident Evil, e aqui a Sony não especificou qual deles. É possível que ela tenha juntado todos e colocado em um bloco só de vendas. Ou não? Vai saber. Em 18º aparece Dragon Ball Xenoverse, lançado no primeiro semestre de 2015, com a promessa de trazer o maior número de personagens de qualquer jogo da série Dragon Ball, bem como um modo online interessante e batalhas empolgantes. A gente tem a gameplay do início de Xenoverse aqui no canal, link na descrição. Em 17º veio o aclamado Batman Arkham Knight. O jogo foi lançado na metade de 2015 e aparece tanto na nossa lista de melhores games, quanto na de maiores decepções, já que infelizmente tivemos a polêmica com relação à versão de PC. No entanto, a versão dos consoles é espetacular e a gente tem uma playlist com a cobertura completa do game aqui no canal. São 60 vídeos sobre praticamente tudo o que você quiser saber sobre Batman Arkham Knight. Em 16º aparece Battlefield 4, que apesar de não ter sido lançado em 2015, figura ainda como um dos games mais vendidos da PSN no ano. Este é o poder de Battlefield. Em 15º vem Rocket League, a grande surpresa da lista. Pra quem não sabe, Rocket League foi um dos mais populares games de 2015 e teve um sucesso estrondoso que começou com o seu lançamento gratuito para usuários da PSN. O jogo chamou a atenção de muitos, por ser ao mesmo tempo inovador e ter uma gameplay divertida e viciante, e mesmo depois do período em que foi grátis, continuou vendendo muito bem e entrou bem colocado na lista dos mais vendidos do ano. Legal, né? Caso queiram saber mais sobre Rocket League, a gente tem a review completa do game aqui no canal. Em 14º chega Madden NFL 16, game extremamente popular nos Estados Unidos, país onde o futebol americano é febre nacional. Em 13º temos Battlefield Hardline, jogo que teve bastante hype próximo de seu lançamento e que acabou vendendo muito bem apesar de muitas pessoas e da crítica apontarem que o jogo decepcionou por não oferecer nada de diferente ou de único que sustentasse sua compra ou que o fizesse se sobressair entre os demais FPS online. Em 12º aparece o FIFA 16, outro jogo de esportes extremamente popular em praticamente todo o mundo. FIFA 16 teve uma recepção mista em seu lançamento e foi criticado por mudanças que faziam o jogo ficar cadenciado em excesso, fazendo os jogadores defensivos obterem vantagens e reduzindo o ritmo de jogo. No entanto, a EA tem ouvido o feedback e corrigido alguns elementos via patches. Em 11º vem Dying Light, jogo lançado no início de 2015 que inovou ao misturar o parkour com o mundo aberto e apocalipse zumbi. Dying Light consegue ser bem divertido e a gente tem a série completa e review aqui no canal, links na descrição. Em 10º vemos Bloodborne, um excelente exclusivo da Sony, que também aparece na nossa lista dos 18 melhores jogos de 2015. Bloodborne é produzido pela From Software, a mesma desenvolvedora da aclamada série Dark Souls, e traz o nível de dificuldade como seu maior desafio. A gente tem vários vídeos sobre o game aqui no canal, para te ajudar a mandar bem no início do jogo. Em 9º chega The Elder Scrolls Online, Unreal Unlimited. O MMORPG da série The Elder Scrolls chamou muita atenção quando foi anunciado, já que os incontáveis fãs de games como The Elder Scrolls Oblivion e, principalmente, Skyrim, não viam a hora de poder se aventurar por um mundo aberto online repleto de aventuras. Porém, ao ser lançado, a sensação de muita gente era de que o jogo não oferecia o bastante para ser interessante, sem contar que o game cobrava um alto valor para ser adquirido e ainda exigia mensalidade para ser jogado, o que afastou bastante gente. Ouvindo as críticas, os desenvolvedores trabalharam para melhorar o game e ele volta forte, com várias melhorias, prometendo atrair a atenção dos jogadores novamente. Inclusive, recentemente houve até uma promoção que ofereceria a chance de ganhar um milhão de dólares e um sorteio para todos que jogassem o game em dezembro de 2015. De qualquer forma, o jogo vendeu bastante e vamos torcer para que seu futuro seja espetacular. Em 8º aparece Mortal Kombat X, ou 10, game que dispensa comentários pela sua grandeza, popularidade por estar presente por mais de 20 anos em praticamente tudo quanto é console desde que foi lançado, um prato cheio para os fãs de jogos de luta. Em 7º vem o Game of the Year The Witcher 3 Wild Hunt, o Witcher 3 ganhou vários prêmios de melhor jogo de 2015 e obviamente tem seu lugar na nossa lista dos 18 melhores do ano, e trata-se de um dos melhores jogos já feitos até hoje, sem exagero algum. Vendeu bastante em mídia física e aparece também mandando bem nas mídias digitais. Em 6º temos Destiny, outro game que foi lançado em 2014 e teve uma hype absurda, e apesar de ser duramente criticado durante o lançamento por uma série de fatores, se mostrou ser um game viciante que conquistou o público com suas DLCs e patches, que modificavam o jogo de tantas maneiras que há quem diga que a última grande DLC lançada em 2015, chamada The Taken King, praticamente transformou Destiny em um novo jogo extremamente melhorado. A popularidade do game hoje é absurda, o número de usuários tem crescido assustadoramente, e o futuro de Destiny como uma franquia parece estar bem encaminhado. Havia boatos de que Destiny 2 poderia sair ainda em 2016, mas outros boatos mais recentes apontam para o adiamento do game que deve dar as caras apenas em 2017. Vamo ver! Em 5º aparece outro fenômeno de popularidade, Fallout 4, que também dispensa comentários. Fallout 4 apareceu na nossa lista de melhores de 2015, e apareceu também com bastante destaque no vídeo que fizemos sobre os jogos mais populares nas redes sociais em 2015, tem link na descrição. A gente tem vários vídeos sobre Fallout 4 aqui no canal, todos sem spoilers e com coisas maneiras do jogo, recomendo fortemente que assistam! Em 4º chega Star Wars Battlefront, jogo bastante aguardado pelos fãs de Star Wars. O game vendeu bastante e há quem diga que tem ultrapassado 13 milhões de cópias vendidas, contando tanto as físicas como as digitais. No entanto, não há nenhum pronunciamento oficial da EA sobre o número de vendas, a empresa apenas disse estar satisfeita com os números e deve encaminhar uma sequência do jogo em breve. O game teve um aumento grande nas vendas e foi o mais vendido em dezembro de 2015, devido ao lançamento do sétimo filme da franquia Star Wars O Despertar da Força, que também quebrou vários recordes de bilheterias. Temos também alguns vídeos e review de Star Wars Battlefront aqui no canal. Em 3º lugar temos Minecraft Playstation 4 Edition, outro fenômeno de popularidade, que continuou em alta em 2015 e vendendo muito bem, obrigado! Muito provavelmente veremos também Minecraft ocupando o lugar de destaque nos games mais vendidos de 2016. Querem apostar? Outro que dispensa comentários, então vamos adiante! Em 2º lugar da lista de jogos mais vendidos da PSN em 2015 temos Grand Theft Auto V ou GTA 5 para os íntimos, outra explosão de popularidade que conseguiu se manter em alta no ano, mesmo tendo sido lançado em 2014 para a nova geração. As constantes DLCs gratuitas continuam fazendo sucesso e mostrando que o modelo da Rockstar funciona. A cada nova DLC, o jogo volta a ser extremamente comentado e conquista novos picos de vendas, conseguindo se manter em alta por bastante tempo e render muita grana para sua desenvolvedora. E agora? Qual foi o jogo que ficou com o primeiro lugar? Call of Duty Black Ops 3. A série COD tem sido fenômeno de vendas desde que se popularizou há alguns anos e Black Ops 3 foi um dos games mais aclamados e de maior sucesso da franquia. COD vinha sofrendo várias críticas por Ghosts e Advanced Warfare, mas Black Ops 3 conseguiu implementar algumas novidades e organizar os seus elementos, de maneira que voltou a chamar a atenção dos jogadores. COD também foi o game mais vendido em mídia física nos Estados Unidos em 2015 e tem grande destaque no nosso vídeo dos jogos mais populares das redes sociais em 2015. Também dispensa comentários, então a gente encerra a lista por aqui. E aí? Ficou surpreso? Comenta aí! Muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo, confiram a descrição porque tem muito vídeo bacana para vocês assistirem, se quiserem ver mais vídeos assim tem link aí, primeiro da descrição. Deixa aquele like maroto se você não deixou no começo do vídeo, compartilhe e me segue nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque é onde vocês me encontram com frequência neste ano. Até o próximo vídeo e tchau!